Courgette panada, um aperitivo delicioso e tão fácil de fazer. Começo por cortar um courgette lavado e seco a rodelas e tempero com um pouco de sal. Reservo e começo por preparar a tempura, colocando 250 ml de água, 200 gramas de farinha com fermento, uma colher de sopa de azeite virgem extra, uma colher de sopa de vinagre e um pouco de sal. Mexo tudo bem mexido até ficar com esta consistência. Começo por colocar as fatias dentro da tempura e passar-las bem passadas. Com uma frigideira ao lume, o óleo bem quente, começamos por fritar, dando a volta e fritando dos dois lados até ficar douradinhas. É um processo rápido e tão fácil de fazer. Retiro e coloco numa travessa com uma folha de papel absorvente. Ora vejam como num instante preparamos esta entrada. Ficam deliciosas e estaladiças. Vale a pena fazerem. Para colocarem numa mesa, fica sempre bem.